Sua sala de jantar pede por uma mesa de qualidade, onde você possa desfrutar os melhores momentos com a sua família. E pensando nisso, trouxemos mais um lançamento. Vamos conhecer? Essa mesa tem um tampo em MDF com um vidro temperado de 4mm e com esse detalhe arredondado nas pontas. Ela tem 1,20m de comprimento e 80cm de largura. Sua base é em MDF e cada pé possui 50mm de espessura. Suas cadeiras são revestidas no tecido veludo, seu assento e seu encosto possuem espuma D23, o que dá um toque de conforto especial. Já seus pés também são em MDF. Responsável por dar uma ótima sustentação. Você também pode brincar com a posição das cadeiras, deixando com a formação que mais combina com a sua casa. Disponível também com tampo na cor off-white e as cadeiras linho bege, azul e cobre. E aí, gostou? Essa mesa pode ser sua. Compre já! E aí, gostou?